Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog de dicas de RPG do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês e com transmissão de aula ao vivo nas sextas e sábados, o Melhor e Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira para você melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Esse é uma série de vídeos com tutoriais das regras do Old Dragon RPG. O Old Dragon RPG é um RPG de mesa com temática de fantasia medieval e de capa e espada, cujas regras são baseadas nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons, seguindo a tradição old school ou escola véia desse tipo de jogo. Todos esses vídeos do tutorial Old Dragon foram baseados nas regras básicas do Old Dragon RPG, que podem ser baixadas gratuitamente e oficialmente no site da editora Redbox. Nas notas aqui embaixo dos vídeos estão os links de download. O estilo escola véia ou old school é o estilo de jogo que se apoia mais na necessidade de regras improvisadas do que em regras definitivas e oficiais. As regras de um RPG escola véia formam apenas a base do jogo, cabendo ao mestre construir com base na premissa do respeito às suas decisões, na criatividade dos jogadores e no bom senso, eventuais regras complementares e decisões sobre o que acontece durante a aventura. No vídeo de hoje vamos falar sobre como mestrar o Old Dragon RPG, com as dicas que estão descritas no capítulo 9 do livro de regras básicas do Old Dragon. A função do mestre no Old Dragon não é lembrar-se de todas as especificidades das regras, mas sim inventá-las na hora e descrevê-las de forma criativa. A sua função é responder aos muito questionamentos dos jogadores e dar-lhes opções de coisas a fazer e decisões a tomar. Cabe ao mestre, acima de tudo, abraçar o caos. Durante o combate, o imprevisto e o impossível acontece, por exemplo, com armaduras sendo estraçalhadas, espadas sendo arremessadas pela sala, pessoas balançando em candelabros, membros sendo decepados e, em seguida, cegando o adversário com o sangue verde que ele mesmo exiguichou. Em todas essas situações inesperadas, o mestre deve improvisar, usando da sua criatividade, imaginação e bom senso. Em uma sessão de Old Dragon, o jogador pode fazer tudo o que passar pela sua cabeça. E é essa a sua função como mestre, inventar uma regra que faça com que isso possa se realizar, caso seja necessário. Se o jogador quiser correr por cima de uma mesa, chutar uma garrafa de óleo inflamável dentro da lareira para causar uma explosão dentro da taverna, cabe você ao mestre dizer como essa situação se desenrola e arbitrar a cena para dizer ao jogador como ele deve proceder para ser bem-sucedido e se vai rolar ou não um dado. Você pode até mesmo dizer que, devido ao peso excessivo carregado pelo personagem, a mesa quebra ao meio durante a corrida e ele cai estatelado no meio da taverna, derramando sobre si o óleo e mal tendo tempo para ver um ladrão jogando uma vela acesa em sua direção, por exemplo. O Old Dragon é um RPG sobre exploração, observação e adivinhação. Existem ruínas abandonadas para serem exploradas, cobertas de pisos falsos, armadilhas para serem evitadas e de enigmas para serem resolvidos. Porém, a exploração é uma atividade demorada e é nesse ponto que se apresenta mais um elemento chave, o gerenciamento de recursos. Cabe a você como mestre criar atenção ao redor da escassez de alimentos, de ração, por exemplo, de magias, de fonte de luz, ao explorar uma masmorra, de forma que isso não se torne um fardo e, ao invés, adicionar um elemento de sobrevivência ao jogo. A partir de certo momento, caberá aos jogadores decidirem se forçarão mais um pouco a masmorra dentro, mesmo que o clérigo, por exemplo, não tenha mais magias para curá-los ou se retornarão para a cidade para vender os itens encontrados e, com isso, perder um tempo precioso, arriscando até mesmo o sucesso da exploração. As funções de um mestre de Old Dragon envolvem mais a criatividade e a capacidade de improvisação do que a memorização de regras. Portanto, cabe unicamente a você, como mestre, ditar o ritmo do jogo, de modo a tornar inesquecível a experiência de se participar de uma aventura usando o Old Dragon RPG. Vamos ver agora a evolução dos personagens. Um personagem inicia o jogo no primeiro nível como uma pessoa inexperiente, jovem, que acabou de sair de suas casas e que se depara com um grande e misterioso mundo ao seu redor. Para evoluir, ele precisa conquistar experiência, que é utilizada para aprimorar as suas habilidades de classe. Esse processo de evolução é regido dentro do Old Dragon pelo Sistema de Pontos de Experiência, ou XP. Sempre que um personagem acumular a quantidade de XP necessária para subir de nível, de acordo com a tabela da sua classe, ele sobe de nível, substituindo seus valores do nível antigo para os valores do nível atual. Mas como premiar com XP os seus jogadores? Bem, como saber quantos pontos de experiência cada um dos seus personagens deve receber após a sessão de jogo? Como é que a gente faz isso? Bem, o Old Dragon utiliza um sistema misto de experiência que premia a interpretação do jogador e a sua desenvoltura no combate. Todo monstro do Old Dragon concede um valor de XP em caso de derrota ou fuga. No próximo vídeo, a gente vai fazer o tutorial, eu vou falar de monstros. Esses XPs dos monstros são coletivos e devem ser somados ao longo da sessão de jogo e divididos entre todos os personagens que participam do combate. O XP individual é concedido a partir da forma como o jogador participou da sessão. Cabe ao mestre avaliar questões desde a interpretação do personagem, heroísmo, organização, liderança e até mesmo boas ideias e premiar o personagem de acordo. Os tesouros são outro aspecto importante das aventuras. A riqueza é um dos principais fatores que colocam os jovens aventureiros na estrada. E em termos de jogo, essa riqueza é tratada como um tesouro que pode ser um saco de moedas, pedras preciosas, joias ou itens mágicos. É importante ter em mente que o acesso indiscriminado a itens poderosos ou mesmo bens vultosos como um forte, uma igreja ou mesmo um castelo pode ser problemático. O tesouro deve ser tratado com cuidado para que o poder dos jogadores não saia do controle e diminua a tensão e o perigo do jogo. De forma geral, os tesouros são conquistados derrotando monstros que carregam alguma riqueza consigo, mas também podem ser adquiridos invadindo o covil de monstros poderosos como dragões. Os tesouros são determinados a partir de um percentual dos pontos de experiência da criatura derrotada que determina a quantidade de peças de ouro que será encontrada na posse do monstro ou mesmo em seu covil. Ainda, a critério do mestre é possível a troca desse tesouro em peças de ouro por tesouros em forma de joias ou gemas. Os parâmetros para essa troca estão estabelecidos na tabela T9-1 do manual básico do Old Dragon. Caso esteja especificado na ficha do monstro que foi encontrado algum item mágico no covil ou junto ao monstro em si, é preciso, então, você vai rolar um D100, um dado de porcentagem, né? E confrontar com a tabela T9-2. Nem todos os itens mágicos contam nessas tabelas que eu falei, apenas os mais ordinários e comuns ficando ao cargo do mestre o uso ou a criação de itens mais raros ou poderosos. Falando de itens mágicos, bem, um item mágico é, acima de tudo, um reflexo do seu criador. Sempre que um item for forjado por um mago neutro ou ordeiro, o item será perfeitamente estável e seguro, pois ele será um item de alinhamento ordeiro. Entretanto, se o item for forjado por um mago caótico, o item será instável e, de certa forma, até mais poderoso do que o item ordeiro, mas pode prejudicar o seu portador, pois acompanhará a tendência ao caos de quem o criou. Os itens mágicos são envolvidos em mistério e perigo, especialmente para grupos inexperientes, pois poucos são aqueles capazes de identificar devidamente os poderes que um item possui, restando aos inexperientes, descobrindo, à base da tentativa ou erro, as propriedades de uma espada misteriosa com runas escritas ao longo da lâmina. Outro tipo de tesouro são as armas mágicas. Uma arma mágica, além de ser mais eficiente em combate, também possui habilidades extraordinárias. A eficiência em combate é medida através de um bônus, que é conferido para a jogada de ataque e para o dano. Jogada de ataque no dano, e que pode variar de mais um até mais quatro. Então, uma espada mais um, você soma mais um no ataque e mais um no dano. As habilidades extraordinárias de uma arma mágica disponíveis apenas em armas mais dois ou superiores podem ser as mais diversas, desde uma arma que é mais mortal contra globinoides, ou uma arma que, além do dano causado, ainda causa um dano especial, como o de fogo. Indo até habilidades como proteger o seu portador contra criaturas de um determinado alinhamento, lançar magias, dentre muitas outras habilidades e propriedades mágicas. O alinhamento do mago que forja uma arma mágica é decisivo para o seu resultado final. Uma arma ordeira é segura e limitada, enquanto uma arma caótica tem os poderes mais destrutíveis e incontroláveis, causando graves problemas ao seu portador em caso de falha crítica na jogada de ataque. Existem também itens mágicos de proteção. Uma armadura e um escudo mágico são forjados para dar mais proteção ao portador durante o combate, que é medido através de um bônus conferidos para sua classe de armadura e que pode variar entre 1 a mais 4. Armaduras ou escudos mais 2, soma mais 2 na classe de armadura, né? Ou superiores possuem habilidades extraordinárias voltadas para fuga ou defesa. Como uma armadura, por exemplo, que permite que o personagem se teleporte em uma situação de perigo ou um escudo que emite um flash de luz que cega os inimigos. Esse tipo de item, devido à magia imbuída, se ajusta automaticamente a criaturas de qualquer tamanho, sendo que um personagem só pode usar uma armadura mágica ou um escudo mágico por vez. O alinhamento do mago que foge a uma armadura ou um escudo mágico é determinante para o seu resultado final. Se um personagem que estiver portando uma armadura ou um escudo caótico, por exemplo, sofrer um acerto crítico, uma das habilidades extraordinárias será automaticamente ativada desde que ainda possa ser utilizada. O resultado do uso dessa habilidade é sempre determinado pelo mestre, não cabendo ao jogador, por exemplo, escolher para onde o seu personagem será teleportado. Isso no caso, por exemplo, de uma armadura de teleporte caótica. Então o resultado vai ser, no acerto crítico, vai ser caótico. Com exceções das armaduras e escudos mágicos, mais um, todas as demais habilidades, todas as demais possuem habilidades especiais de acordo com a tabela T9-5 lá do manual. Dá uma olhadinha lá. Já as funções mágicas, né? As funções mágicas são líquidos que possuem coloração, aroma e sabor bastante característicos, adicionados em fracos de 200 ml, o que equivale a uma dose. É impossível identificar devidamente uma porção somente examinando essas características, mas é possível se ter uma ideia dos seus efeitos. Se o jogador quiser adivinhar a função de uma porção sem usar os seus conhecimentos mágicos, basta tirar um em uma rolagem de 1d6 e essa rolagem deve ser feita em segredo pelo mestre. Existem dois tipos de porções, as de efeito instantâneo e as de efeito prolongado. As porções de efeito instantâneo, como as de cura, por exemplo, surtem efeito apenas no momento em que são ingeridas. Já as porções de efeito prolongado têm uma duração em turnos determinada por uma rolagem de 1d6 mais nível do personagem que criou a porção. Caso um personagem venha a ingerir uma porção enquanto ainda está sobre os efeitos de outra porção ingerida anteriormente, os efeitos das duas porções se anularão. O alinhamento de quem criou a porção é determinante para o seu resultado final. Uma porção ordeira é identificada com segurança através de magia. Porém, nem mesmo o uso de magia garante uma correta identificação de uma porção caótica. Quando um jogador tentar usar de magia para identificar uma porção caótica, o mestre rola 1d4. se tirar 1, a porção foi identificada incorretamente pelo personagem do jogador. As porções estão descritas na tabela T9-6 e todas elas funcionam de acordo com a magia de mesmo nome e existe 30% de chance de determinada porção encontrada ser caótica. Os pergaminhos, né? Agora vamos ver os pergaminhos mágicos. Os pergaminhos são folhas de papel ou papiro em que são escritas magias. Para lançar a magia, basta que o personagem leia o texto do pergaminho em voz alta para que a magia surtirá efeito normalmente desde que seja de um círculo ao seu alcance, ao alcance do personagem mago do jogador. Cada pergaminho contém uma quantidade determinada de ciclos de magia especificada pelo personagem que o criou, que criou o pergaminho. Por exemplo, um pergaminho que possui 6 círculos podem ter 6 magias de primeiro círculo ou 3 magias do segundo círculo ou 2 magias do segundo círculo e 2 magias do primeiro e assim sucessivamente. A única restrição é quanto ao tipo de magia, sendo que um único pergaminho não pode conter magias arcanas ou divinas. Um mago, ao invés de lançar a magia escrita em um pergaminho, pode optar por copiá-la para o seu grimório. No entanto, apenas pergaminhos escritos por magos neutros ou hordeiros podem ser copiados, pois as escritas de um mago caótico por um mago caótico são impossíveis de serem copiadas. Os pergaminhos estão disponíveis segundo a tabela T9-7 e existe 30% de chance de um determinado pergaminho encontrado ser caótico. Agora vamos ver anéis mágicos. Os anéis são itens mágicos que causam efeitos durante todo o tempo em que estão sendo usados pelo seu portador. O anel mágico. O anel! Apenas um anel pode ser usado por vez para que gere efeitos. Cada personagem use mais de um anel. Além de não surgirem nenhum tipo de efeito, o jogador receberá um nível negativo enquanto estiverem usando. Então é só um anel por vez. Um anel mágico, assim como uma armadura, se ajusta automaticamente ao seu portador. No entanto, muitas vezes não é o portador que escolhe o anel e sim é escolhido pelo anel. Um anel que se identifica com os atos do seu portador não é perdido ou arrancado com facilidade. Ao passo que um anel, cujas características são incompatíveis com as do seu portador, geralmente se perde ou desaparece como se o item tivesse vontade própria. Agora vamos ver as hastes mágicas. As hastes, ou bastões, são divididas entre varinhas, cajados e cetros. Cada haste mágica possui um fim específico, mas todas possuem um número de cargas que depois de exauridas as tornam inúteis para fins mágicos. As varinhas são utilizadas para efeito contra alvos distantes. Os cetros para efeitos contra alvos próximos e os cajados são usados para efeitos em larga escala. Um cajado pode, além do efeito em larga escala, possuir um efeito de varinha ou um efeito de cetro. O alinhamento do criador da haste é determinante para que se possa determinar a quantidade de carga do item. Existem outros tipos de itens mágicos que, como os que citei acima, estão descritos no capítulo 9 do manual de regras básicas do Old Dragon. É responsabilidade do mestre administrar os itens mágicos que são colocados à disposição dos personagens e jogadores. Apesar de serem parte importante do Old Dragon no RPG, os itens mágicos devem ser relativamente raros e equilibrados de acordo com o nível do personagem. E é isso aí por hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela confiança. Nos nossos próximos dois... Só faltam mais dois Nitro Dungeons do tutorial do Dragon. E nos próximos eu irei explicar como é que funciona a ficha dos monstros e como preencher uma ficha de Old Dragon criando o seu primeiro personagem. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial de todos os outros, né? Para quem quiser jogar o Old Dragon RPG é só baixar as regras gratuitamente no site da editora Redbox. Aqui no vídeo que embaixo tem o link do download das regras básicas do Old Dragon RPG está logo aqui embaixo no vídeo. E esse foi mais um Nitro Dungeon que é o meu V-log de dias e sugestões para jogadores e mestres de RPG. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon que é o meu blog de RPG e o Nitro Blog que é o meu blog de resenhas literárias dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. E eu também faço leitura crítica para obras de RPG. Basta entrar em contato preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype por Skype ou Whatsapp. Aulas particulares personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato. Os meus alunos aprendem inglês em tempo recorde. E conheçam aqui no YouTube o Melhores em Inglês o meu canal do YouTube com dicas diárias de inglês. E agora também com aulas ao vivo às sextas e sábados à noite em torno das nove horas. Doi demais! E nos siga também no Melhores em Inglês no Facebook e Instagram Melhores em Inglês e o Instagram e o Melhores em Inglês Podcast onde eu posto vídeos com dicas diárias de inglês e procure também pelo nosso Melhores em Inglês Podcast no iTunes ou no seu programa de podcast. Toda semana tem um assunto importante para quem quer aprender inglês rapidamente. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro aguardem o meu primeiro romance da trilogia Legião o Marca da Caveira e a trilogia Legião é uma saga de fantasia medieval brutal, sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião A Era da Desolação que vai ser lançado pela editora Redbox. E também aguardem para breve o guia de campanha de Legião A Era da Desolação que é um cenário bem dark que também conta com os meus inscritos. o guia do cenário oficial do jogo de RPG ou do Dragon deverá sair em breve aguardem e vamos jogar RPG pessoal porque jogar RPG é doido demais até o próximo Nitro Dungeon e vamos lá